Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faço as suas próprias verdades Sou mais um vagabundo, vivendo pela cidade, corre pros segundos Quem começa? Tudo no seu nome Yo, 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 amigo, cara, clara em cima Fiz aí no toque assim, ó, 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 ó Isso é roda cultural, da tonelha do jogo, o que vocês querem ver? Fiz aí no toque, mas é roda cultural, da tonelha do jogo, o que vocês querem ver? Fiz aí no toque, eu quero poder pra eles, o sangue eles querem ver Eu faço a vontade do público e torço pra você Cê não tem tempo nada, hoje tu veio morrer Tudo no praia assim, minha lá, quer proceder Cê veio de pijama fazer frio, porque sabia que levou da minha batalha Cê saiu daqui pra dormir Cê não tem na parada, não tem lá na terra Cê vai tendendo os papo e o moleque na sua rara Cê vê, tão hoje em dia, esse irmão é nóis, ele é louca Com a roupa, grito com rima, que a chamada é só por outra É foda, isso que eu digo, moleque aqui Porque você é craque, não serve pra fazer frio Mano, eu vou chegar, eu vou chegar no sublime Deixa de ser a MC, vai fazer pose na vitrine Aí irmão, não sou obeso Tá com roupa de presidiário, porque seu cristal é muito preso Entenda a parada, tá rima levada Eu sei que você vai chegar mandando as emboladas Mas o papo é reto, eu vou falar Não importa quantas merda que tu diga no final, eu vou ganhar Aí irmão, eu mando sumar, mano Se não é longe não, aí ó Aí ó, aí geral vem Ô, 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 ô Ainda a diferença é ditadura Meu cristal é preso, é o hip hop é limitado de cultura Aí, mano, é que você apanha Se acha que é bravo, mas samurai você não me ganha Ataca minha roupa lá no carro Apresenta o samurai, mexendo o MC nacional E seu, não é, se essa vida tiver Se acha que é bom, mas vai que você não me quer Me pega essa minha roupa, mano, as ideias são loucas Eu acho até melhor você vir, cala tua boca Mano, me pega essa aparência em meu cabelo O que importa é o conteúdo que eu trago no cérebro A vida de empregaça, não importa a sua crença Não importa nada, mano, pega a experiência A de vida, em cada batida Aí, mano, você sabe a experiência dentro do próprio amecida Porque o cristal já tá no faro É que se gosta todo em pesquisa de Bolsonaro Aí, mano, você tá ligado? Você acha que é bom, mas você está improvisando Sabe, na moral, nem sei como que você foi classificando Tu é o pão do fundo nacional, tu é qualificado Aí, quem sabe a diferença é menor Você acha que é bom, sabe que você torna pior Porque, na moral, a sua casa cai Esse é o lado que você é mano Que eu, o samurai Já que você é samurai, você vai tomar no cu Te mato com três espadas no pique e soltou E... Ai, mano, isso você não entende Tá ligado, mano, eu gosto e não repente Olha como a sua ideia não é louca Vários vão no prauto e o pão no cu Vindo ataca a minha roupa Mano, na moral, eu quero ver quando você anda cá Quem não conhece no nacional Foda, foda, foda Foda, mano, você é foda Na moral, na moral Eu sou a opção do social nacional Mas eu não laço não, mané Cê é fissão do MC que nem se você não é Cê que entende a parada É a aula que tem resposta Eu tô chegando aqui, vou pra um cara que te contrasta Cê me mata com três espadas, eu vou te explicar Cê as espadas com os elementos do rap Tudo sabe o nome já Então não vai adiantar Porque eu vou ganhar Porque cê não consegue o ponto todo assim Mais uma vez eu repito Os caras tão na maca, né? Era ataca o nacional O cara que é tudo aqui naquela vaga Entende a parada Precisa cavalar Aí o bagulho é certo Mano, eu vou ter que cantar Mano, eu vou fazendo na levada Porque consta que tem o meu cerebelo Então tu tá construtando nada Cê entende a parada Com a mente tá vazia E quando você rima Com a entrega nos carrifinhas Cê quer vender de telha Que tu lava o que vai no shopping Mas você não conhece um por cento Da cultura hip-hop Sabe por quê? Eu vou fazendo o seu MC Você ramela no grafite No DJ, no MC Rapaziada, muito barulho Para os dois MCs, por favor Pra tá aqui tem que ter disposição Tá ligado, rapaziada Papo seguinte Pô, posso perguntar primeiro, caralho Na moral Barulho para quem gostou Da juma do samurai? Não Barulho para quem gostou Da juma do knus? Não Desculpe